WK Music Dizias que gostas de uma velha dançar Mas é se gosto tu não estás a mostrar Já dancei quis zumbá, dancei quase tudo Mas nem sequer quiseste me olhar Eu fico pensando que quando os dias tu estás a me enganar Afinal de contas as todas danças que eu fiz estão te bastiando Vou fazer diferente, algo que não igualei Sou para ti Eu vou dançar a cigana É dança do fim três Eu vou dançar a cigana Pra ver se eu posso te impressionar É dança do fim três Eu vou dançar a cigana Pra ver se eu posso te impressionar Eu faço de tudo Pra te agradar Eu gosto de ver a sorrir E me abraçar Ai é meu amor Meu amor Meu docinho Tu me diz que está a gostar Eu fico pensando que quando os dias tu estás a me enganar Afinal de contas as todas danças que eu fiz estão te bastiando Vou fazer diferente, vou fazer diferente, vou fazer diferente, algo que não igualei Só para ti Só para ti Eu vou dançar a cigana É dança do fim três Eu vou dançar a cigana Pra ver se eu posso te impressionar Eu vou dançar a cigana É dança do fim três Eu vou dançar a cigana Pra ver se eu posso te impressionar Eu vou dançar a cigana É dança do fim três Eu vou dançar a cigana Pra ver se eu posso te impressionar É dança do fim três Eu vou dançar a cigana Pra ver se eu posso te impressionar 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 Obrigado.